A questão é que a tal Marielle não era apenas uma lutadora, ela estava engajada com bandidos, foi eleita pelo Comando Vermelho, Marília Castro Neves, desembargadora carioca, em comentário na sua página de Facebook. Marielle era esposa do Marcinho Vepê, postagem feita e posteriormente apagada pelo deputado Alberto Fraga, do DEM-DF. Marielle Franco começou a trabalhar aos 11 anos. Frequentou a Igreja Católica desde menina e fez catequese por mais de uma década. Marielle teve uma filha aos 19 anos, do seu namorado, estudante e trabalhador como ela. Marielle começou a militar quando viu uma amiga morrer, vítima de um tiroteio entre policiais e traficantes. Marielle foi eleita vereadora depois de trabalhar muito tempo com o deputado federal Marcelo Freixo, com uma campanha baseada em acesso à cidade, raça e gênero. Seu lema? Eu sou porque nós somos. Uma das mulheres mais votadas do Rio de Janeiro, Marielle, a vereadora, foi morta com três tiros na cabeça e um no pescoço, em 14 de março de 2018. Além do convívio com a ausência, da dor pela execução política, do não esclarecimento da morte de Marielle Anderson por mais de um ano, a família e os amigos têm que lidar com uma verdadeira campanha de ódio e fake news cotidiana nas redes sociais. E se fosse você? Marielle Franco, presente. Negra, favelada, bissexual, feminista, mãe de uma menina, casada com Mônica. Marielle era a cria da Maré, uma das mulheres mais votadas do Rio de Janeiro. Na noite em que foi executada, Marielle saía de um encontro com jovens lideranças. O nome da atividade, Jovens Negras Movendo Estruturas. Dias antes de ser executada, Marielle questionou a ação dos policiais nas comunidades do Rio. Quantos mais precisarão morrer? Na Câmara, na Militância e na Vida, as pautas de Marielle eram sempre as mesmas. As mulheres, a negritude, a população favelada, a população LGBT e os policiais. Sim, os direitos dos policiais. Em parceria com a Polícia Militar, Marielle atendia aos familiares de policiais assassinados no Rio. Com suas bandeiras, ela defendia muito mais aos policiais do que nós fomos capazes de compreendê-lo e fazê-lo, disse o coronel Robson Rodrigues. Sabe por quê? Porque Marielle era uma militante dos direitos humanos. E direitos humanos não é ideologia, não é seita, não é partido político, não é defesa de bandido ou de policial. Direitos humanos são as normas básicas para uma convivência harmoniosa entre todas as pessoas. De modo igualitário, universal e sem distinção. Ao assassinarem a vereadora, assassinaram simbolicamente todas as mulheres que representam politicamente pautas coletivas. Foi o que disse Flávia Rios, cientista social da Universidade Federal Fluminense. Acompanhando as postagens sobre o caso, é possível ver como as fábricas de fake news e as redes de ódio funcionam. Na noite de 14 de março, noite da execução de Marielle Anderson, surge nas redes a notícia e o compartilhamento e a busca de informações por todas as brasileiras e brasileiros. Em 15 de março, o Brasil amanhece com protestos, protestos de indignação pela execução dessa mulher negra, feminista e bissexual, a Marielle Cria da Maré. Com as ruas tomadas em atos de protesto pela execução de Marielle Anderson, surgem na internet as primeiras postagens mentirosas. Uma das primeiras a ganhar força questiona a repercussão da morte de Marielle a partir do print do perfil do pastor Claudio Duarte sobre a morte de uma médica. Acontece que o post do pastor foi desvinculado de sua data e origem e fazia parecer que a médica teria sido assassinada na noite anterior a Marielle, sem que a notícia tivesse a mesma força, provando que a promoção pela morte da vereadora seria uma instrumentalização política do fato. O site boatos.org, criado justamente para apurar notícias que circulam na internet, apurou que a médica foi executada em 2016. Mas essa notícia foi apenas uma das notícias falsas que começaram a circular. Inventaram um casamento com traficante, acertos de contas, até que quase um ano depois, as investigações começaram a mostrar as razões da execução de Marielle, o seu enfrentamento às milícias. Você sabe o que é uma milícia? Milícia é uma espécie de poder paralelo. São organizações criminosas que atuam ilegalmente, extorquindo principalmente pessoas de comunidades de baixa renda, seja em nome de uma falsa segurança em relação ao tráfico, seja para permitir que a pessoa tenha, por exemplo, ligação de gás em sua casa. No Brasil, com atuação forte no Rio de Janeiro, a milícia é formada em sua maioria por policiais civis, militares, bombeiros fora de serviço ou nativa. E esses milicianos contam, muitas vezes, com o respaldo de políticos e lideranças locais. E por que a milícia teria interesse em executar Marielle? Porque os milicianos viam nela uma ameaça às grilagens de terra na zona oeste do Rio. Isso é o que apontam as tardias investigações do início de 2019. Marielle tornou-se alvo por conscientizar as pessoas sobre os seus direitos e deveres de cidadãos. No início de outubro de 2018, dois candidatos a deputado do PSL, acompanhados pelo candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, quebraram a placa que homenageava simbolicamente uma rua, conferindo a ela o nome de Marielle Fran. O vídeo, com os candidatos sorrindo e ironizando o ato, viralizou nas redes sociais. Quantas vezes matarão Marielle? Quão profanado será o seu corpo depois de sua execução política? Agora, se coloque no lugar de dona Marinette, que enterrou a filha e confortou a neta. Se coloque no lugar da companheira de Marielle, Mônica. No lugar da irmã de Marielle, Aniele. Se coloque no lugar das pessoas que trabalharam com ela por anos, que conviveram, que festejaram a vida. Você compartilharia essa notícia falsa como se fosse apenas uma brincadeira de internet? Uma charge? Algo relacionado a humor? As pessoas não se colocam no lugar do outro quando fazem um comentário bárbaro. Não pensam como isso vai atingir as pessoas. Não só as pessoas que gostam da Marielle no campo pessoal, mas também as pessoas que se identificam com o trabalho dela. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma pessoa que foi assassinada barbaramente porque exercia seu trabalho. Eles tentam matar Marielle todos os dias, nas charges, nas piadas, nas redes de ódio e mentira que divulgam pela internet. Eu conversei com Aniele Franco, irmã de Marielle, e com Mônica Benício, sua companheira, no nosso podcast. Você pode acessar por esse link. Eles tentam matá-la, mas Marielle está presente na luta de milhares de mulheres negras que dizem não ao racismo e que defendem um Brasil desenvolvido e justo. Marielle segue viva na luta de milhares de brasileiros que exigem a resposta. Quem matou Marielle Anderson? E quem mandou matar? Eu sou Manuela Dávila, diretora do Instituto E Se Fosse Você. Depois de mais de uma década enfrentando as redes de ódio e fake news, acreditei ser importante que nós comecemos a fazer esse debate de forma séria. Se tu concordas conosco, podes contribuir com o Instituto, comprando as camisetas na nossa loja virtual ou contribuindo no Apoie-se. Se tu gostou desse vídeo, compartilhe o conteúdo e te inscreve no nosso canal do YouTube e marca na campainha para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoie-se Apoie-se A CIDADE NO BRASIL